Esquadrilha vai, peço. Vai, peço, gente. Um, três. Rifle. Três. Fox 2 agora, Fox 2. 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 Fox 3. Fox 3. Tensão para a soltura dos freios Soltura dos freios Top Copas Airborne Lois Airborne Lois Airborne Lois Airborne Lois Airborne Copas PUSH 246 Command Center, Joker Copas, check-in Joker Copas, Command Center, Charlie Mike Roger, Charlie Mike, Joker Copas